Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e tortela Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Paira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e tortela Solto meu grito, seu nome ao vento Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Do corpo suave e tortela E fico, seu nome ao vento Amém.